1993, fudidamente voltando a sanar, usando e abusando da nossa liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio X do Brasil. Seja bem-vindo. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol. Encontrar os camaradas pra um basquetebol, não pega nada. Estou a uma hora da minha quebrada, logo mais, quero ver todos em paz. Um, dois, três carros na calçada, feliz e agitada, toda preboiçada. As garagens abertas, eles lavam os carros, desperdiçam a água, eles fazem a festa. Vários estilos, vagabundas, motocicletas, coroa rica, boca aberta, escapou de letra. De verde, fluorescente, queimada, sorridente. A mesma vaca loura, circulando como sempre. Roda branca dos plebós e o Guarujá, outros monos se esquecem. Na minha não se cresce, sou assim e tô legal. Até me leva a mal, malicioso e realista, sou eu, mano, brau. Me dê quatro bons motivos pra não ser, olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga doando, todo equipado e um tiozinho que anda. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque, eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino. A molecada lá da área como é que tá, provavelmente correndo pra lá e pra cá. Jogando bola, descalços nas ruas de terra, brinco do jeito que dá. Grintando palavrão, é o jeito deles. Eles não tem videogame, às vezes nem televisão, mas todos eles teidam um, são Cosme e São Damião. A única proteção. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo, prateado, brilhava no meio do mato. O menininho de dez anos achou o presente, era de ferro, com doze barras no pente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicletas, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir, e que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no parque Santo Antônio. Fim de semana no parque, vou rezar pra esse domingo. Olha só aquele clube que da hora, olha aquela quadra, olha aquele campo, olha. Olha quanta gente, tem sorveteria, cinema, piscina quente, olha quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina, tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho o que eu vi ontem na TV, olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora, nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco, gritando dentro do bar, nem se lembra de ontem, de hoje o futuro. Ele apenas sonha, através do muro. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera. Gritaria na feira, vamos chegando! Pode crer, eu gosto disso, mais calor humano. Na periferia a alegria é igual, é quase meio dia, a euforia é geral. É lá que moram meus irmãos, meus amigos, e a maioria por aqui se parece comigo. E eu também sou o Bam Bam Bam, e o que manda o pessoal desde as 10 da manhã está no samba. Preste atenção no repique, atenção no acorde. Como é que é Mano Brown? É o decreto, é lá hoje. A número número 1 em baixa renda da cidade, comunidade Zona Sul, é dignidade. Tem um corpo niscadão, a tia Zia desce o morro, polícia, a morte, polícia, socorro. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo, pra molecada frequentar nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína, sempre por perto, a cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. Chimite, Taurus, Rossi, Dan, Ocampário, pronúncia agradável, estrago inevitável. Nomes estrangeiros que estão no nosso meio, pra matar. M-E-R-E-A, como se fosse ontem, ainda me lembro. Sete horas, sábado, quatro de dezembro, uma bala, uma moto, com dois IBCs. Mataram o nosso morro, que fazia o morro mais feliz, e indiretamente ainda faz. Mano Rogério, esteja em paz. Vigiando lá de cima, a molecada do Parque Regina. Vamos cozinhar no parque, uou! E deixe o vingão do parque. Fique de semana no parque. Vamos cozinhar no parque, uou! Vou rezar pra esse domingo. Tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem, alcoolismo, vingança, treta, malandragem. Mãe angustiada, filho problemático, famílias destruídas. Fim de semanas trágicos, o sistema que é isso. A molecada tem que aprender. Fim de semana no parque, uou! Vamos cozinhar no parque, uou! Fim de semana no parque, uou! Vamos cozinhar no parque, uou! Vou rezar pra esse domingo. Vamos cozinhar no parque, uou! Fim de semana no parque, uou! Vamos cozinhar no parque, uou! Pode crer! Racionais, em Lisquina, em virtude, judeu e judeu. Vamos investir em nós mesmos, mantendo distância das drogas e do água. Aí, rapaziada do Parque P! Jardim São Luís, Jardim Gá. Parque Arariba, Vale de Lima, Morro do Piolho, Vale das Virtudes e Pira do Saga. É isso aí, Mano Brown! É isso aí, Netinho. Boa a todos! Boa a todos! Vamos cozinhar no parque, uou! Uh.. I'm cozinhar no parque, uou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou E quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais Pois sua infância não foi um mar de rosas não Na Febem, lembranças dolorosas então Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar e um cadomblé pra se tomar a benção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada Equilibrado num barranco, um cômodo, mal acabado e sujo Porém seu único lar, seu bem e seu refúgio Um cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou por baixo, se chover será fatal Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas Logo depois esqueceram, filho da puta Acharam uma mina morta e estufrada Deviam estar com muita raiva Mano, quanta paulada Estava irreconhecível O rosto desfigurado Deu meia noite e o corpo ainda estava lá Coberto com lençol Ressecado pelo sol Jogado O IML estava só dez horas atrasado Sim, ganhar dinheiro fica rico Enfim, quero que meu filho nem se lembre daqui Tenha uma vida segura Não quero que ele cresça Com oitão na cintura e uma PT na cabeça O resto da madrugada Sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação Desempregado então Tuma reputação Viveu na detenção Ninguém confia não E a vida desse homem Para sempre foi danificada O homem na estrada O homem na estrada Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual Calor insuportável Vinte e oito graus Faltou água Já é rotina Monotonia Não tem prazo pra voltar Já fazem cinco dias São dez horas A rua está agitada Uma ambulância foi chamada com extrema urgência Loucura, violência Exagerado Estourou a própria mãe Estava embriagado Mas bem antes da ressaca Ele foi julgado Arrastado pela rua O pobre do elemento O inevitável lixamento Imaginem só Ele ficou bem feio Não tiveram dó Os ricos fazem campanha Contra as drogas E falam sobre o poder É destrutivo dela Por outro lado Promovem e ganham muito dinheiro Com o alto que é vendido na favela Empapuçado ele sai Vai dar um rolê Não acredita no que vem Não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros Disputam palma a palmo Seu café da manhã Na lateral da feira Molecada sem futuro Eu já consigo ver Só vão na escola Pra comer Apenas nada mais Como é que vão aprender Sem incentivo de alguém Sem orgulho Sem respeito Sem saúde Sem paz O mano meu Tava ganhando um dinheiro Tinha comprado um carro Até Rolex tinha Foi fuzilado a queimar roupa no colégio Abastecendo a playboyzada de farinha Ficou famoso Virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais Cartazes à polícia Vinte anos de idade Alcançou os primeiros lugares Super-estado Notícias populares Uma semana depois Chegou o crack Gente rica por trás Diretoria Aqui periferia Miséria de sobra Um salário por dia Garante a mão de obra A clientela Tem grana e compra bem Tudo em casa Costa quente de sócio A playboyzada Muito louca Até os ossos Vender droga por aqui Grande negócio Sim Ganhar dinheiro Fica requefinho Quero um futuro melhor Não quero morrer assim No negro altério qualquer Humido de gente Sem nome Sem nada Um homem na estrada Assaltos na redondeza Levantaram suspeitas Logo acusaram Uma favela para variar E o boato que corre É que esse homem está Com seu nome lá Na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega E o clima estranho no ar E ele sem desconfiar de nada Vai dormir tranquilamente Mas na calada Cavetaram seus antecedentes Como se fosse uma doença Incurável no seu braço Sua tatuagem O D.V.C. O D.V.C. Uma passagem Por isso a minha segurança Eu mesmo faço É madrugada Parece estar tudo normal Mas esse homem desperta Pressentindo o mal Muito cachorro latindo Ele acorda ouvindo Barulho de carro E passos no quintal A vizinhança está calada Insegura Premeditando um final Que já conhecem bem Na madrugada da favela Não existem leis Talvez além do silêncio Além do cão Talvez vão invadir O seu barraco E a polícia Vieram pra arregaçar Cheios de ondo e malícia Filhos da puta Comentores de carniça Já deram minha sentença E eu nem tava na treta Não são poucos E já vieram muito loucos Mataram a crocodilagem Não vão perder viagem De 15 caras lá fora Diversos calibres E eu apenas com uma 13 Tiro uns automática Sou eu mesmo E eu, meu Deus e meu orixá No primeiro barulho Eu vou atirar Se eles me pegam Meu filho fica sem ninguém O que eles querem Mais um pretinho Nada é bem Sim, ganhar dinheiro Fica rico, enfim A gente sonha a vida inteira E só acorda no filme Minha verdade foi outra Não dá mais tempo pra nada O homem do pato Aparentando entre 25 e 30 anos É encontrado morto Na estrada do Mboi Mirim Sem número Tudo indica ter sido A cerca de contas Entre duas filhas vivais Se não a polícia A pista atira Basta atirar Não dá mais tempo 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 Você não tem amor próprio fulano Não se envergonha Pensa que é o maior Não passa de um Você vergonha se usar Por si só define Sua personalidade Mas é a inferioridade Que você sente No fundo Dá aos racistas imundos Razões o bastante Pra prosseguirem Nos fodendo como antes Ovelha branca Da raça Traidor Vendeu a alma A inimigo Renegou sua cor Mas nosso júri A assonal não falha Por que? Não falha Existe um belo ditado Do cativeiro Que diz Que o negro Sem orgulho É fraco e infeliz Como uma grande Diaguri Que não tem raiz Mas se assim você quis Então terá que pagar Porém agora os playboys Querem mais é que se foda Você é a sua raça toda Eles é preciso te ajudar Então Olhe pra você E lembre dos irmãos Com o sangue espalhado Fizeram muitas notícias Mortos na mão da polícia Fuzilados Debruços no chão Me causa raiva É indignação A sua indiferença Contra a nossa destruição Mas o nosso júri É racional Não falha Não falha Não falha As vagabundas que você A vida toda elogiada Se divertem hoje E riem da sua cara Aquelas vacas Usufruíram Usaram do pouco Que você tinha Até a última gota Um entanto Não a outra E agora Você foi desprezado Jogado fora Você não precisa delas Se de chinegas São belas Se pode ter as melhores Por que ficar com as piores Burguesas cadelas Pode crer Estou falando Sobre nossa autoestima Você despreza Seu irmão Não dá a mínima Mas nosso júri É racional Não falha 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 O nosso júri É racional Não falha 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 Aqui é Mano Brown Descendente negro atual Você está no júri É racional E será julgado Otário Por ter julgado No time contrário O nosso júri é racional Não falha 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 E dá as costas Então acho que sei Da porra que você gosta Se vestir como playboy Frequentar danceteria Agradar as vagabundas Vem novela Todo dia Que merda Se esse é seu ideal É lamentável É bem provável Que você se foda muito Você se autodestrói Também quer nos incluir Porém não quero Não gosto Não devo Não posso Não vou admitir De que vale Roupa as caras Se não tem atitude Do que vale É negritude Se não for aí Prática A piscifatástica Herança da nossa Manhã Ficar A única coisa Que não puderam roubar Se soubesse E o valor Que a nossa raza tem Te deem a palma da mão Pra ser escura também Mas nosso júri é racional Não falha Não falha Não só não foi de canário O nosso júri é racional Não falha Não falha Quero nos devolver o valor Que a outra raça tirou Esse é meu ponto de vista Não só racista morô Escravizaram sua mente Muitos da nossa gente Mas você infelizmente Se quer demonstre interesse Em se libertar Essa é a questão Autovalorização Esse é o título Da nossa revolução Capítulo 1 O verdadeiro negro O verdadeiro negro tem que ser capaz De remar contra a maré Contra qualquer sacrifício Mas no seu caso é difícil Você só pensa no seu benefício Desde o início Me mostram indícios Que seus artifícios São vícios pouco originais Anormais Artificiais Embranquiçados demais Ovelha branca da raça Ovelha branca da raça Traidor Vendeu a alma Inimigo Renegou sua cor Mas nosso júri é racional Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Por unanimidade O júri deste tribunal Declara a ação procedente E considera o réu culpado Por ignorar a luta dos antepassados negros Por menosprezar a cultura negra milenar Por humilhar e ridicularizar Os demais irmãos Sendo instrumento voluntário Do inimigo racista Caso encerrado A música negra É como uma grande árvore Com vários galhos e tal O rap é um O reggae é outro O samba também Agora vamos mostrar Mais um deles e tal Racionais MCs Filho da Navara Pode crer A rapaziada toda reunida Vamos tirar a onda Quero ver todos os manos à vontade Sem treta Ed Rock KLJ Ice Blue E mano Brown E pra que esse som se realizasse Contamos com a presença do mano Direto da Zona Norte E aí mano Arthur da Gaita Chega mais Quebra tudo no cumpadre E aí Se inscreva no canal 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 E pros filha da puta que quer jogar minha cabeça pros porco Aí, tenta a sorte, mano Eu acredito na palavra de um homem De pele escura, de cabelo crespo Que andava entre mendigos E leprosos, pregando a igualdade Um homem chamado Jesus Só ele, só ele, só ele sabe a minha hora Aê ladrão, tô saindo fora Paz E malão, meioanders, no Hair태 de lembrem né O de jackets